Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma mulher para ser lembrada. Eu vou falar sobre a mulher de Ló. Esse aqui é um capítulo do livro Santidade, do J.C. Ryle, vou colocar aqui para vocês verem a capa. É um livro maravilhoso que eu estou lendo, ele é super comprido, ainda estou no processo de ler. Esse capítulo fala sobre a mulher de Ló, se referindo ao que Jesus fala em Lucas 17, lembrar-vos da mulher de Ló. Então se você quiser aprender um pouquinho mais, vem comigo. Por que será que esse livro, e esse é um livro bem conhecido, se vocês forem procurar por aí, bem lido, bem avaliado, enfim, bem antigo na verdade. Por que ele dedica um capítulo falando da mulher de Ló? Porque o livro é sobre Santidade. E quando Jesus, em Lucas 17, fala sobre a mulher de Ló, ele está falando sobre o fim dos tempos. Então ele está falando para que os discípulos se preparem, sejam preparados para o que está por vir. E aí ele fala, lembrem-se, da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Se você cresceu na igreja, você conhece a música da mulher de Ló que virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Mas isso é muito mais profundo do que a música que a gente está acostumado. A gente vai ver aqui, com esse estudo, com esse capítulo desse livro maravilhoso. Por que? O que que envolve ela ter olhado para trás? Por que ela olhou para trás? E por que que isso é tão importante? Por que que Jesus citou a mulher de Ló quando ele estava falando sobre o fim dos tempos? Então já aproveita para se inscrever se você não for inscrito, para continuar acompanhando esses conteúdos por aqui. E fazer parte dessa comunidade, eu vou ficar super feliz. Basicamente, o J.C. Ryle vai dar três pontos para a gente refletir sobre a vida da mulher de Ló. O primeiro são os privilégios. Eu nunca tinha parado para pensar nos privilégios que a mulher de Ló teve até eu ler esse livro. Mas pensa comigo. A aliança foi revelada. A aliança de Deus foi feita com Abraão. E quem que era ali que estava com Abraão? Os seus servos, enfim, os seus animais. Sarah e Ló, seu sobrinho. E a mulher de Ló. Então, toda a revelação de Deus que tinha até aquele momento, assim, mais intensamente, para a família de Abraão. A mulher de Ló estava super envolvida nisso. Ela certamente sabia das coisas que Deus tinha falado para Abraão. De alguma forma, ela tinha sido ministrada pelo seu marido, provavelmente. Então, ela estava num ambiente super propício para que ela cresça em Deus. Ela tinha todos os privilégios necessários. Ela tinha, provavelmente, presenciado os sacrifícios, por exemplo, que Abraão fez a Deus. Então, tudo isso ela estava vendo, ela estava vivenciando. E isso nos faz pensar quais são os nossos privilégios hoje. São inúmeros, né? A gente tem muitos privilégios. A gente tem igrejas fortes. A gente tem acesso à palavra de Deus. A gente tem a Bíblia no nosso celular. A gente tem pessoas cristãs ao nosso redor. E você pode pensar, no seu contexto da sua igreja, quais são os privilégios que você tem por estar ali, né? O que contribui para que você crê no lugar onde você está? Claro que a obra é do Espírito Santo. Mas, assim, ser gratos, né? Pelos privilégios que nós temos. A questão é que a mulher de Ló não foi grata. E esse é o segundo ponto. Foi o pecado dela. E o pecado dela está super relacionado com os privilégios. Porque mesmo ela tendo todas essas coisas, todos esses benefícios, essas coisas que talvez iriam lá, então não tem como. Ela não crê em Deus? Ela não creu. Ela escolheu o seu pecado. Ela se acomodou no seu pecado. E como que a gente sabe disso? Além, é claro, da gente não ver nenhum feito da mulher de Ló, a não ser o seu pecado, né? A gente não viu, assim, que ela era uma mulher piedosa e que ajudava a Ló, enfim. Mas esse não é o ponto. A questão é que quando ela saiu de Sodoma e Gomorra, ela olhou pra trás da forma que explicitamente tinha sido falado pra ela não fazer. Os anjos falaram, venham e não olhem pra trás. Os anjos tomaram pela mão, né? Que privilégio que não foi esse que os anjos foram até lá e tomaram eles pela mão pra que eles fossem livrados da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ainda assim, ela olhou pra trás, ainda assim, ela não desejava ser resgatada, porque ela estava acostumada com aquele pecado. Ela gostava daquele pecado, porque se não fosse assim, ela iria embora sem problema, né? Mas não, ela hesitou ali e olhou pra trás, quer dizer, sentindo falta daquilo que ela estava deixando. E não olhando pros benefícios e privilégios que Deus tinha dado a ela e principalmente essa libertação, os anjos indo e tomando pela mão. Isso nos ensina que privilégios não garantem coisa alguma, não garantem salvação, não garantem nada. Então, aqueles privilégios que eu falei pra você pensar, igreja, família cristã, acesso à Bíblia, acesso a pregações, pessoas ao seu redor que te levam pra perto de Deus, nada disso garante a sua salvação. Porque isso pode até ser um grande incentivo, mas o que acontece muitas vezes é pessoas nessa situação pensando da forma totalmente oposta, que é, já que eu tenho tudo isso, eu não preciso me preocupar, já que eu tenho tudo isso, eu tô garantido. E não sei, talvez a mulher de Ló tivesse pensado, mas Abraão tinha uma aliança com Deus, mas eu não preciso disso, sabe? As coisas ao meu redor já contribuem pra isso, eu já tenho uma família crente, eu já tenho pessoas ao meu redor que são crentes. Eu não preciso me importar com o estado da minha alma, foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela não se preocupou e ela se perdeu. E esse é o terceiro ponto, é a morte, é o fim que ela teve. E foi o fim talvez mais trágico que a gente possa imaginar. Às vezes quando a gente vê alguém que morre, a gente fala, quem sabe essa pessoa se converteu no leito de morte, quem sabe essa pessoa entregou a sua alma a Jesus, mesmo que seja nos últimos minutos, né? Igual o ladrão na cruz que pediu a Jesus que olhasse pra ele, né? E que se lembrasse dele e Jesus disse que ele seria salvo. Então a gente pode pensar isso às vezes sobre algumas pessoas, mas sobre a mulher de Ló não tem como pensar isso, porque ela morreu exatamente enquanto ela fazia aquilo que foi ordenado que ela não fizesse. Os anjos falaram, não olhem pra trás. E ela olhou pra trás, ela sabia que ela não devia olhar, ela sabia que os anjos ali representavam a palavra de Deus pra ela, que ela não devia olhar pra trás, mas que ela devia seguir e obedecer. E ela olhou. Então ela realmente estava totalmente rebelde contra Deus. Ali a mulher de Ló não tem esperança pra ela, não tem como dizer, ah, mas ela se arrependeu no final dos contos, porque foi exatamente ali fazendo aquilo que ela não devia fazer, que ela morreu. Isso foi uma forma de Deus mostrar o seu juízo ali naquele momento. Então o que que isso traz pra nós? Jesus falou pra gente se lembrar da mulher de Ló quando ele falava dos últimos dias. E nós não sabemos quando vai vir o nosso fim. Nós não sabemos quando serão os últimos dias. Pode ser que a gente morra amanhã, pode ser que venha o fim inesperado, ou pode ser que Jesus volte quando a gente menos espera. Então a orientação pra nós é que a gente seja fiel. Hoje, quando Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se que ela tinha um coração dividido. Ela teve todas as oportunidades, ela teve todos os benefícios, privilégios, pra se converter, pra crer no Senhor. Mas ela permaneceu rebelde contra Deus. Ela permaneceu no seu pecado. E ela foi julgada por causa disso. O fim dela foi a morte. Que o nosso fim não seja a morte. Então, se você tem muitos privilégios, e você acha que a sua alma não é importante porque, ah, não tem como eu não ser salvo se eu tenho tudo isso ao meu redor, se eu tenho toda essa família, toda essa igreja forte, se preocupe com o estado da sua alma. Se preocupe com o seu coração. Se preocupe em ter certeza de que o seu coração não é dividido, mas que o seu coração é fiel, totalmente fiel a Deus. O aviso de Jesus para os discípulos vale mais do que nunca, vale em todo o tempo. Ele vale pra nós. Que a gente se lembre da mulher de Ló. Que nós não sejamos como ela. Que nós não sejamos lembrados como a mulher de Ló. Que fomos infiéis ou que fomos com o coração dividido e nosso final foi trágico. Mas que a gente lembre dela e mude de coração e mude de vida. Que a gente realmente se comprometa com o Senhor. 100%. Seja fiel 100%. A gente tenha certeza de que nós estaremos com Ele eternamente. e quando o dia chegar nós estaremos preparados e fiéis. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Se você gostou, não deixa de comentar. Não deixa de curtir esse vídeo. Porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Não deixa de me acompanhar no Instagram. E a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.